Atenção, foi dada a partida para o oitavo pare do programa North Sail, lá por fora vai buscando a primeira colocação Por dentro a energia Fox tem vantagem Cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro de vantagem Para North Sail, corre em segundo Pacularus, aparece em terceiro Lá por fora, Safari Diamond Vai tomando a terceira colocação Pacularus sobrou para quarto Barbarisco, aparece em quinto Neuchatel em sexto Em sétimo, corre figuraço Na última colocação, o rei passa Assim passam da primeira para a segunda metade da reta oposta Abriu um boquerão na frente a energia Fox Mantém três e quatro e cinco copos de vantagem Por fora, Safari Diamond Passou para a segunda cabeça Corre North Sail em terceiro Em quarto, corre Pacularus Na quinta colocação, Neuchatel Em sexto, Barbarisco Em penúltimo, corre figuraço Em último, o rei passa Terminam a reta oposta Entram pela grande curva Diferença menor Na ponta energia Fox Mantém um corpo sem luz de vantagem North Sail, corre em segundo E lá por fora, Safari Diamond Corre em terceiro Em quarto, corre Pacularus Assim passa da primeira para a segunda metade da grande curva E na ponta energia Fox Mantém um corpo sem luz de vantagem North Sail, corre em segundo Avança por dentro Pacularus Vai tentando e vai tomando a terceira colocação Assim vão se aproximando da reta final Na ponta energia Fox Mantendo um corpo inteiro para North Sail Correndo em segundo Lutando pela terceira colocação Pacularus por dentro Safari Diamond por fora Ao contornarem a curva de chegada Contornam a curva de chegada E entram pela reta final North Sail avança por fora Lá por dentro a energia Fox Vai se defendendo Avança North Sail E todo dominou Livrou cabeça e pescoço de vantagem Lá por dentro sempre Energia Fox ameaçando voltar por dentro Vem novamente brigar pelo primeiro posto North Sail e energia Fox Brigando cabeça com cabeça Com Barbaresco E cá por fora O rei passa na luta Pela terceira colocação Brigam pelo primeiro posto Capo fora North Sail Ganhou terreno Tomou a ponta Livrou cabeça de vantagem Voltou por dentro A energia Fox E brigam Cabeça com cabeça Vão se aproximando do vencedor Cruzam a faixa final Primeiro posto A energia Fox O segundo Entre Neuchatel E North Sail Vamos aguardar Para cá Vitória de ponta a ponta A energia Fox Número 1 Tchau Tchau